Professora Francieli, as pessoas às vezes têm muito preconceito, fazem críticas e tiram um sarro a respeito de pessoas que são maiores e mais fortes. Muitas vezes dizem, ah, o abdômen é de tanquinho, mas tem uma torneirinha. A explicação que eu dou é mais ou menos a seguinte. Este sujeito, quando ele tinha 80 quilos, ele tinha exatamente esse corpo. Ele resolve treinar, treinar com alta intensidade, se dedica aos seus treinos. E depois de muito tempo de treino, de uma hora para outra, ele passa a ter 120 quilos. Aqui a pessoa com 80 e aqui a mesma pessoa com 120 quilos. O que acontece, a questão da torneirinha, é que existe uma diferença proporcional. O que pode modificar realmente em quem faz o uso e o abuso de esteroides anabólicos é o encolhimento do testículo e não do pênis do indivíduo. Para explicar melhor para os senhores essa questão referencial, temos aqui uma paçoquinha. Onde que a paçoquinha parece maior? Neste indivíduo, quando ele tinha 80 quilos, ou agora que ele tem 120 quilos. Onde a paçoquinha? A paçoquinha é a mesma. Ele apenas pode parecer um pouco menor, porque aqui o indivíduo está com já 120 quilos. Além do que? Muitas vezes você pode até mencionar que aqui contém mais homem. E eu sei que a professora Franciele adora uma paçoquinha. Espero que o senhor tenha gostado da explicação do professor. E aí E aí